Angola no Real Ouço o eco do amor Muiu a mim te chama com fervor Não deixes para amanhã O que podemos viver Mulembauanzo É hoje que vou te ter Kamamuansa Não deixes para amanhã O nosso amor é forte Como a terra que é irmã Kamamuansa Vamos amar agora O que sentimos hoje Não espera mais uma hora Em teus olhos vejo O futuro brilhar Zatiuantodo O amor vai nos guiar Não precisamos esperar Mais um segundo Muanawanzo contigo Sou mais feliz do mundo Tu e eu Juntos somos imparáveis Zambio acuso A nossos sonhos são inquebráveis Vamos viver o agora Sem medo de errar Gola e amonio Em teu abraço vou ficar Kamamuansa Não deixes para amanhã O nosso amor é forte Como a terra que é irmã Kamamuansa Vamos amar agora O que sentimos hoje Não espera mais uma hora Em teus olhos vejo Em teus olhos vejo Em teus olhos vejo Não deixe o tempo nos escapar Com você Eu quero compartilhar Com você Eu encontro a paz Com você Eu não conheço a raiz Não deixamos nosso amor se esclare Se soar um sombra O vale é fete Kamamuansa Não deixes para amanhã O nosso amor é forte Como a terra que é irmã Kamamuansa Vamos amar agora O que sentimos hoje Não espera mais uma hora Zambiaca Lunga Nos guia até o fim Com o teu amor Vou sempre seguir o meu caminho Kamamuansa Amor, não vamos esperar O nosso tempo é agora Vem, vamos dançar Angolano Real Amor Amor